Meus amores, hoje são 30 de dezembro de 2021, enfim, um dia, um dia pra gente dizer adeus a esse ano de atrapalhadas políticas, de violência, não é? De morte. Vamos nos renovar, né? Eu te desejo com muita saúde, paz e felicidade que você possa crescer e se realizar em 2022, né? E eu, graças a Deus, não tenho o que reclamar. Graças a Deus, Jeová me abençoou, iluminou a minha mente, me deu novas estratégias e novas atitudes. E mesmo assim tem que ser o próximo ano. Não adianta mudar o ano, mudar o tempo e você continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo carlinquismo, preso às mesmas pessoas que não te acrescentam em nada. Se renove, cresça, se transforme, que em 2022 a gente volte empurrando, volte pra fuder e se realize totalmente. Valeu? Grande abraço, saúde, paz, felicidade, que Deus te abençoe e a gente se vê em 2022 botando pra quebrar. Valeu?